Bom, e o programa de hoje vai mostrar um trabalho super bacana que tem bem até no nome, parece o Bem na Hora. É o Galpão do Bem. É um grupo de voluntários que se uniu para dar assistência a famílias carentes de Mirandópolis. Quem está desempregado tem a chance de aprender um novo ofício nas oficinas de artesanato, confeitaria e de manicure. Olha que projeto! Vamos conhecer? Vamos lá! Logo de manhã, Bruna recebe a visita da solidariedade. Cláudio e Natália levam mais que uma cesta básica. Por onde vão, também carregam esperança. A família moradora de Mirandópolis é grande. Bruna e o marido Alexandre tem cinco filhos. O Nicolas, a Yasmin, as gêmeas Isabelle e Isadora e a recém-nascida Nicole. O casal está desempregado, por isso depende de ajuda para sustentar o lar. Ajuda com fralda para as crianças, com leite, quando a gente precisa. Depois que eu tive minhas gêmeas, ficou muito apertado que a gente está desempregado. Então é uma ajuda muito boa. A solidariedade vem de um projeto chamado Galpão do Bem, que presta atendimento a famílias de baixa renda de Mirandópolis. No mínimo, são atendidas 30 famílias por mês. É isso mesmo, né Cláudio? Me fala um pouquinho da fundação. É, exatamente Viviane. A gente percebeu o quanto é necessário a gente poder estar ajudando as famílias. E também, muitas vezes as pessoas fazem vários tipos de trabalho separado. E a gente percebeu que seria muito legal a gente poder juntar o pessoal. Porque juntando o pessoal a gente teria mais força e teria melhor resultado. Então esse foi o objetivo, foi a visão que nós tivemos para que a gente pudesse estar fundando esse projeto. O nome do espaço já dá sinais das coisas boas que vamos encontrar por aqui. O local tem mais de um ano de existência e são desenvolvidos inúmeros projetos. Tem muitas pessoas boas. Por mais que muitas vezes as pessoas acabam não acreditando nas famílias ou em pessoas. Mas a gente sabe que tem pessoas que merecem oportunidade e a gente sabe que tem pessoas boas que querem ajudar. E muitas vezes ela não consegue ajudar porque ela se sente sozinha, se sente envergonhada. E foi isso que aconteceu. A gente conseguiu alcançar várias pessoas a qual estão nos ajudando. Graças a Deus. Roupas, mantimentos, aulas de artesanato, manicure e confeitaria. E não tem desculpa para não participar. Tem até um espaço infantil para deixar a criançada enquanto faz os cursos. Hoje nós temos já pessoas que trabalham de manicure com o curso ensinado aqui, que já ganham o seu dinheirinho. Então, assim, eles estão levando isso para a vida deles, com placas em frente de casa. Então, a gente tem um grupo onde eles vão postando os trabalhos realizados durante o final de semana, ou durante a semana, né, desenvolvido e que foi ensinado nas nossas oficinas. Então, isso é muito gratificante. Continuar agora? Vamos continuar. Quero conhecer um pouco mais desse trabalho desenvolvido nesse galpão que leva o nome de Galpão do Bem. Olha que bom, Galpão do Bem. Vamos continuar. Cada aprendizado é levado a sério, porque daqui pode sair uma fonte de renda para o futuro. Então, basta se dedicar e colocar a mão na massa. E olha só quem encontramos aqui no Galpão do Bem. A Bruna, que vimos recebendo a assistência em casa. E ela não é a única a se esforçar por uma mudança de vida, não. A Gisele já está conseguindo um dinheirinho extra com o trabalho de manicure. Já está há dois meses que eu estou aqui e já tenho vários clientes, já estou progredindo, já estou tendo meu dinheirinho e já está melhorando muito. Tenho aprendido muito. E eu só tenho que agradecer a professora e o Claudio e toda a equipe aqui do curso. Eu decidi ser voluntária a partir do momento que o Claudio fez o projeto. Ele anunciou e eu me interessei para poder estar ajudando as pessoas, para que elas possam ter autoestima, ter como trabalhar, se autossustentar na área da beleza. Na cozinha, aos comandos da professora Marlene, a Daiane, de 20 anos de idade, está mandando muito bem na confecção de bolos. Como eu amo confeitar, a gente vai fazer várias coisas, né? Bolo, salgado, diversas coisas, né? Então, para mim aprender, para mim vender também, né? Fui convidada pelo Claudio Moreno para trabalhar, para ajudar a orientar essas meninas, porque elas estavam precisando. Ela precisou de uma renda extra e como voluntária eu me ofereci para ajudar elas. Gente, sensacional! Levinho. Esse aqui é do quê? De sensação. Nossa, uma delícia, gente. Olha, você já pode comprar, pode fazer a encomenda com elas, que já está muito bom. No artesanato, Jusciene faz o possível para sair da condição de desempregada. Ela é professora de educação infantil e há dois anos não consegue trabalho. Comecei aqui já faz dois meses, né? E eu já tenho aprendido tricô, crochê, bordado e agora estamos fazendo o peso de porta. Inclusive, assim, já estou até pegando encomenda com o trabalho que eu tenho desenvolvido aqui. A professora Sônia faz questão de ajudar com aquilo que ela adora fazer. É aprender para ganhar dinheiro, não é aprender por aprender. A gente quer fazer um trabalho para poder gerar renda, porque eu ganho dinheiro com o artesanato e ganho bem. Porque quando você faz uma coisa com capricho, né? Vende, é bem aceito. Por não ter recursos do governo, o Galpão do Bem conta com as doações e a colaboração de voluntários. É a solidariedade movendo toda a comunidade de Mirandópolis. Quem quiser ajudar, quem quiser colaborar como voluntário, fazer doações, basta procurar a instituição. Sim, é só nos procurar na rua Rafael Pereira, 628, procurar o Galpão do Bem. A gente precisa de muita ajuda, a gente precisa de muita colaboração, voluntariamente, financeiramente. Aquilo que for possível e temos de ajuda, para nós vai ser muito interessante. Eu já doei bastante coisa, já doei laço, sapato, roupa, já doei bastante coisa. E eu estou seguindo o exemplo do meu pai, né? Quando eu crescer, eu quero doar bastante coisa também, ajudar as pessoas. Vou doar muito, muito, muita coisa.